Quando eu tentar me esconder e confiar no meu querer Me faz lembrar de onde eu vim e que o Senhor me trouxe até aqui Quando eu tentar fazer uma canção e me faltar a mesma inspiração Me faz lembrar que nada posso ser se da Tua graça eu não depender Me faz lembrar daquelas madrugadas de oração e das lágrimas no chão E que o tempo ao passar vai tentando apagar do coração Me faz lembrar de onde eu deixei o meu primeiro amor Se for preciso eu vou recomeçar Mas confesso que dependo do Senhor Se for preciso eu vou recomeçar Mas confesso que dependo do Senhor